Ô, Thiagão. Eu vou falar um bagulho na moral, Liz. Tu derrubou o bagulho, bagou na minha calça, eu tô ficando doidão. Você pisou na borda ali do negócio, que culpa eu tenho? Eu já falei pra você ficar longe desse círculo. Derrubou o bagulho preto, tava saindo uma olho de volta na minha perna, tio. Eu tô ficando doidão. Ô, Thiago, tira a calça. Não discutam, por favor. Tiago, fica pelado de novo, então. É, tira a calça, porque... Eu não sei o que fazer quando vocês dois discutem. Só tira a calça, tira a calça, que você não vai ficar doido. Você não vai ficar doido. Você tá tão frio. Tira a calça, tira a calça. Eu não aguento mais de capelada frente de todo mundo. Mas você tá todo cheio de gosminha. Você tá todo cheio de gosminha. A gente morreu, você vai de capelado. Você tá ficando doida. Você tá ficando doida. Eu já tô ficando doida. Cala a boca, pode gritar. Pode gritar. Vamos ver a outra sala. Chega. Eu tô ficando maluco. Para. Não. Vamos... Eu tô ficando tomada... Eu tô ficando dry praonia. Um pouco... Aqui eu falo.